A missão do curso de Jornalismo da Universidade Positivo é formar jornalistas com abrangentes conhecimentos gerais e humanísticos, capacitação técnica, espírito criativo e empreendedor sólidos princípios éticos e responsabilidade social que contribuam com o seu trabalho para o enriquecimento cultural, social, político e econômico da sociedade Está começando mais um Tela 1 Se você está procurando conteúdo e informação, não perca as reportagens a seguir O primeiro telejornal universitário diário em sua televisão A notícia que realmente faz a diferença para quem mora em Curitiba e região metropolitana Olá! Hoje é terça-feira, dia 5 de outubro de 2010 e começa agora mais uma edição do Tela 1 Confira os destaques desta edição Exposição à face e fala na Universidade Positivo Como aproveitar a internet para ficar por dentro do mundo da moda Conversa com uma blogueira que fala sobre o mundo da moda Essas e outras notícias agora no Tela 1 Fotografias emocionantes regadas a textos surpreendentes A exposição face e fala está localizada na Universidade Positivo Veja seguir mais detalhes sobre a exposição Quem passar pelo bloco azul da Universidade Positivo vai encontrar a exposição fotográfica A face e fala As fotógrafas Mariana Durões e Nicole Amadori reuniram imagens de países como Sri Lanka, Camboja, Laos e Vietnã São 42 fotografias complementadas por textos de Aristóteles, Gandhi, Rousseau, entre outros A exposição a face e fala vai até o dia 20 de outubro e é aberta ao público Você pode ter mais informações pelo telefone 3317-3446 Repórter Gabriele Chamisso para o Tela 1 Beto Richa e Glaze Hoffman já decidiram quem vão apoiar na corrida para a presidência do Brasil Dois anos depois de disputarem a Prefeitura de Curitiba Eles se enfrentam de novo Glaze opta por defender a candidata do PT, Dilma Rousseff E Beto Richa quer transferir seus votos para a José Serra Os resultados das campanhas poderão ser vistos no próximo dia 31 de outubro, data do segundo turno E você que não votou no domingo passado, já justificou sua ausência? O prazo para um parecer sobre a falta acaba no dia 2 de dezembro Você deve comparecer a seu cartório eleitoral levando os documentos que comprovem o motivo da ausência Atenção ao prazo O cidadão que estiver em situação irregular com a justiça eleitoral Ficará impedido de tirar passaporte, fazer inscrições em concursos públicos E renovar matrículas em estabelecimentos de ensino Mesmo quem não tenha votado no primeiro turno Pode comparecer normalmente às urnas no segundo turno O inverno parece que não quer deixar a primavera reinar soberana Será que amanhã vai fazer sol? Confira a seguir na previsão do tempo As áreas de instabilidade do Paraná se deslocam para o Oceano Atlântico E isso causa uma melhoria no clima do interior do estado No leste e no nordeste do Paraná ainda podem ocorrer chuvas fracas Amanhã o dia em Curitiba é limpo, porém com muitas nuvens A máxima é de 23 graus e a mínima é de 13 No litoral o sol se esconde, mas a chuva também não aparece A máxima em contato do Paraná é de 23 graus e a mínima de 17 No próximo bloco, saiba como ficar por dentro da moda utilizando a web Não saia daí, o Tela 1 volta já Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho